Olá meus amores, tudo bem? Gente, fazia tempo que eu não vinha gravar um vídeo, né? Mas eu vim hoje mostrar qual foi a maneira que eu fiz na touquinha na qual eu puxei os fios Eu não, a minha filha puxou os fios, né? Na touca pra luzes De maneira diferente, que foi assim como se fosse um triângulo, não, é uma pirâmide, tá? E eu vim mostrar pra vocês, olha, essa técnica eu não inventei Eu conheci ela no Instagram e eu já procurei muito, que era pra me indicar a vocês o Instagram da jovem, né? Mas só tem que eu não encontrei, eu não consegui encontrar Então eu vou explicar aqui pra vocês, olha Essa técnica, ela pega 90% dos fios, de verdade E fica perfeito É mais fácil de você retocar a sua raiz do que quando a gente pega Porque quando a gente compra a touquinha A gente compra a touquinha, ela já vem com os furozinhos Já vem com os fiozinhos Eu vou até mostrar pra vocês, ó A gente geralmente compra essa touquinha descartável aqui E você pode ver, olha Que ela vem com os furozinhos Deixa eu pegar aqui a caneta pra eu poder mostrar Vocês estão achando eu meio escura? Porque o feriado, gente Eu enfiei o pé na jaque, eu peguei só demais Diz que tava precisando uma vitamina D, né? Então foi a D mesmo, D bem maiúsculo Porque foi o feriado todo e eu bem abençoadinho Bora lá Aí, olha, vocês estão vendo esses pontinhos brancos? Cada pontinho branco desse aqui É um furinho que já vem na própria touca Na touca descartável E eu vou mostrar aqui Essa aqui é a touca nova que eu comprei Ela custou 25 reais É uma touca de silicone No caso dessa aqui, ela não é descartável Deixa eu ver se consigo mostrar Ó, da Santa Clara Ela não é descartável Ela tá novinha E eu ainda nem abri ela Mas eu vou precisar abrir Ixi, eu não tenho uma tesoura aqui não, gente Então tá pra mim abrir ela aqui Socorro Eu não vou conseguir abrir Porque tem que ter uma Deixa eu ver aqui, deixa eu ver Não, eu não vou conseguir abrir E não dá pra vocês verem Mas nela Vem os furinhos também Então tá, bora lá continuar Aí o que que você vai fazer Se a gente puxar os fios Em cada furinho desse aqui Fica meio que um fio intercalado Tá, um no meio Um do lado Outro do lado Aí um no meio Um do lado Outro do lado Não sei se dá pra tu entender Tipo assim, ó Um no meio Um do lado E o outro do lado Fica os fios intercalados Mas nesse vídeo lá do Instagram Não foi nem vídeo Foi foto que eu olhei Eu achei muito interessante Principalmente pela maneira Pela facilidade que você tem De retocar a raiz De abrir ali os fios Quando já foram puxados E outra coisa E em linha menos Embaraça Enrola menos os fios No teu cabelo Quebra menos fio Essa que é a verdade Porque quando a gente puxa Nessa toquinha aqui, ó Gente Dá uma telha de aranha De logo assim É muito difícil Desembarassar o cabelo Você quebra demais o cabelo Antes e depois Você puxou Aí você vai desembarassar O cabelo com o peito E o cabelo ainda seco Aí faz as luzes Quando é pra você Tirar a toca Você quebra outro Tanto de cabelo Essa daqui Bora supor Que ela quebra 60% de cabelo Tá? Mas naquela de silicone Aquela que dá uma pressão Doida Nisso aqui Da gente, né? De você Da gente Aquela ali é pior Aquela dali Quando você Tira ela Meu Deus Parece que ela tá arrancando Até o teu juízo Tá? Aí o que que acontece Eu observei Que ela usa Daquela toca de silicone Aí eu disse Eu vou tentar Numa toca descartável Porque aí É mais prático, né? E uma toca dessa daqui Ela é muito baratinha Parece que ela é R$4,50 Olha só Bem baratinha, né? Ó E essa daqui R$25 Então eu disse Eu vou tentar Nessa daqui Aí qual é o segredo? Você tem que descobrir Olha Essa aqui é a parte De trás da toca Essa daqui é a parte Da frente da toca Você tem que descobrir O meio da toca O meio Onde vai ficar O meio ali Da tua cabeça Aí você vai começar A fazer ciclos Ciclos Bem certinho Bem certinho Tá vendo Essa costura Que tem na toca Você não vai Importar com ela Você vai começar A fazer ciclos Com caneta Eu usei caneta Tem gente que usa Aquela canetinha Permanente, tá? E você vai começar A fazer ciclos Ciclos pequenos Aí vai aumentando Vai aumentando Até você chegar Aqui, ó Fazendo ciclo Em volta De toda a toca Tá? Em volta De toda a toca Aí ela vai ficar Assim Essa daqui Foi a que eu usei Deixa eu ver Se eu consigo Mostrar pra você Deixa eu ver Se eu consigo Botar aqui Usando Esse espelho Aqui Eu vou conseguir Mostrar isso Pra você Não é possível Que eu vou fazer Esse vídeo Pra na hora Não conseguir mostrar Ó Esse aqui é o lado Da toca, tá? Aí você vai perceber Os riscos Que eu fiz Olha Tá vendo? Ó Eu fiz Cada risco Desse Ele tem uma espessura De um pro outro De um dedo Não liga pra unha Tá? Por favor De um dedo Cada risco Desse aqui E os furinhos Que eu fiz Eu não fiz intercalado Eu fiz Um embaixo do outro Todo certinho É um embaixo do outro Não fiz intercalado Foi todo certinho E eu fiz em volta Da toca Toda Deixa eu Deixa eu mostrar Pra vocês Onde foi O meio O meio Da minha toca Foi bem aqui Eu vou segurar aqui Aí eu vim fazendo Volta Ó Bem aqui Dá pra olhar As voltas Ó Eu vim fazendo Volta Com a caneta E aí você vai Marcando os furinhos Você que tem que Marcar os furinhos A distância que você quer Vai marcando os furinhos Tá? E não esquecendo Que a espessura É de um dedo Pra cada Pra distância De cada linha Aí quando você For puxar O primeiro Fiozinho Na toca Tem que ser No meio A tua base Vai ser o meio O meio da toca Essa vai ser a tua base Aí você vai colocar No cabelo Tá? Na cabeça Aí alguém Vai ter que puxar Porque quando eu não fazia isso Eu mesma puxava Minhas luzes Tranquilamente Mas quando eu fiz Essa técnica aqui Eu tive que pedir Pra minha filha Puxar E aí ela começou Pelo meio da cabeça Vai puxando Deixa eu ver Eu vou me abaixar mais aqui Tá? Pra que eu possa explicar Pra vocês Ó Ela puxou aqui No meio da cabeça Ela puxou o primeiro fio E depois ela foi puxando Os que estavam em volta Tá bom? Puxou o meio O meio vai ser só um furo só Aí puxa o do meio Aí vai puxando Puxando Aí vai fazendo aquela volta Em toda a tua cabeça Vai puxando os fiozinho Quando chega na área da testa Claro Porque a toca Ela fica bem por aqui Assim, ó Essa areazinha daqui Não tem fio Então você não vai puxar Então pula os fiozinho daqui Aí vem pra cá E vai puxando Puxando Gente Fica as luzes Perfeita As luzes Perfeita mesmo Fica lindo É fácil de você Retocar a raiz Não quebra os teus fios É muito fácil De desembaraçar o cabelo Aí você me pergunta Nete Na hora de puxar esses fios Como eu devo pintear o cabelo Antes de colocar a toca Você vai pintear Todo o cabelo pra cima Todo Vai puxar Vai puxar Vai colocar todo ele pra cima Arrumadinho Desembaraçado Tá? E aí começa E quando foi pra mim fazer o retoque da raiz Do mesmo jeitinho Mas foi perfeito Foi ótimo Não pegou produto no restante do meu cabelo Porque as vezes quando eu puxava Com a outra toca Com essa toquinha aqui Sem o risco Acabava pegando na parte que eu não queria que pegasse Aí acabava enfraquecendo o meu cabelo Então essa técnica Gente Ela é maravilhosa E quando você divide o cabelo Fica Perfeito Todos os fiozinhos Assim ó São quatro Fica quatro Todo perfeitinho Tudo em seguida Assim Perfeito Maravilhoso Mas eu não vim trazer só essa dica pra você Tá? Eu vim te apresentar uma máscara Eu comprei essa máscara assim por acaso Eu quando eu montei meu salão aqui Eu olhei essa máscara Eu disse Eu vou comprar essa máscara aqui Tá? E aí eu preparo muitas máscaras E essa eu não precisei preparar, gente Meu cabelo é louro Cabelo louro ele é assim Pra um bruto ressecamento, tá? E aí você precisa de uma máscara ótima, maravilhosa Eu uso a minha máscara do Boticário Que eu até trouxe aqui Que eu gostei demais Aquela coisa toda Mas aquela máscara eu uso e deixo no meu cabelo Eu deixo, eu uso como se fosse um creme de pentear Me perdoe se você não faz isso Mas eu uso como se fosse um creme de pentear Tá? Nenhum dos vídeos aí atrás, tá? E aí eu encontrei essa máscara Essa eu uso depois que eu faço luz Que eu pito Que eu faço o que eu quiser no meu cabelo Aí eu trago ela Lavo meu cabelo Enxago meu cabelo E sem condicionar Eu boto ela no meu cabelo E ela é muito baratinha Eu espero que esteja o valor dela ali Porque eu sou uma benção Gente Se você se apresentar pra mim agora E dizer assim Ó, meu nome é fulano de tal Daqui a 10 minutos Eu te dou 10 minutos Me pergunta o nome Tu sabe meu nome? Eu não lembro mais do seu nome É assim A minha mente é assim Tá bom? Me perdoe Mas eu sou dessa maneira Eu tenho que ficar te olhando E falando teu nome Várias vezes pra poder estar decorando Então Assim mesmo é as coisas que eu compro Quando vocês veem Foto no Instagram No Snapchat No WhatsApp No Facebook E as coisas tem preço Eu vou explicar pra vocês Eu não tiro logo o preço Porque se eu for tentar lembrar O valor de quanto foi Eu não lembro Tá? Aí então eu já deixo Pra que lá tu olha o preço Tá bom? Como essa touca aqui de silicone Ela foi 25 reais Mas eu ainda não usei ela E eu vou usar ela Quando eu fizer os risquinhos Tá bom? Eu tô meio que puxando O fôlego Porque a garganta tá uma benção Deixa eu mostrar pra vocês É essa máscara aqui Gente Gente O cheiro dela É um cheiro de morango Junto com algo Meio assim que Que seja assim cítrico Tá? É um cheiro maravilhoso Deixa eu falar um pouco Eu vou mostrar ela de novo Ela tem um nome assim Logo principal Que diz assim É pra bombar Vou mostrar pra vocês Olha Tá? Ela é da Novex Eu usei um pote todo Dessa máscara E agora que eu vim mostrar Depois que eu comprei Esse outro aqui Eu andei muito nessa Vitória Porque eu moro na Vitória Eu moro em Vitória No Espírito Santo Eu andei muito Atrás dessa máscara Bem aqui Gente Gente Se vocês acharem Dessa máscara Minha Corre E compra Ela é maravilhosa Eu não tive que colocar Queratina dentro dela Eu não tive que colocar Óleo de coco dentro dela Eu não tive que colocar Nenhum tipo de silicone Dentro dela Eu não tive que colocar nada E ela tem um brilho Ela dá um brilho No teu cabelo Minha amiga Uma maciez Tremenda É assim Sabe quando você faz luz E o cabelo fica Uma palha Fica aquele ressecado Grosso Áspero Na hora que tu passar ela Tu sente na mesma hora Ela deixar o teu cabelo Minha amiga Uma seda E tem creme Que ele dá aquele resultado Naquela hora Tu tá com o cabelo molhado Você passa E o cabelo Ai que sedoso Aquela coisa toda Quando o bicho enxuga Parece um leão Que acabou de sair De uma selva O cabelo fica desse jeito Aqui No caso Esse meu bim Que tá aqui Porque meu cabelo Tava solto E eu prendi ele Agora Todo pra cima Pra fazer um vídeo Diferente Então bora continuar aqui Então Ele Mesmo depois que você Lava O teu cabelo Que você Inchava o teu cabelo Que tira o excesso Do creme O teu cabelo Não fica áspero Não fica ressecado Gente Esse produto É muito bom Ele diz aqui Creme de tratamento Ultra profundo Novex Tratamento Bomba Com Depantenol Depantenol E vitamina A Ação em 3 minutos Só que eu não deixo agir Em 3 minutos Né gente Eu lavo o cabelo Eu passo ela No meu cabelo Essa máscara Passo no meu cabelo E deixo Deixo agir 10 minutos 20 minutos 30 minutos Sabe como é que eu consigo fazer Com que o creme dure mais tempo Porque eu sou Assim uma pessoa Que eu banho Eu lavo o cabelo E eu passo Eu não tenho a paciência De ficar no banheiro lá Sabe 5 minutos 10 minutos Eu não tenho essa paciência Então Eu tomo meu banho Preparo ali meu cabelinho Com a máscara Prendo meu cabelo Boto uma toquinha Termino de tomar meu banho Me arrumo E vou Para casa Fazer comida Lavar louça Fazer o que eu tiver De fazer com a toca Se eu tiver De sair Para algum comércio Alguma coisa Eu vou com a toca Se tratar hoje Gente É chique Então você vai Com a toca Todo mundo está vendo Que você está se tratando Tem mulher que não tem coragem De sair com a toca Eu tenho coragem De sair com a toca Tenho mesmo Tá Então Aí Eu consigo Eu deixo até 40 50 minutos Não tem problema nenhum Aí tu diz assim Nete Mas na hora de lavar Tu não vai te molhar toda Não Eu baixo a cabeça E deixo o chuveiro ali Ligado ali Derramando água Até sair todo o produto Sem me molhar Eu não me molhar Tem uma tecnicazinha boa Entendeu Aí eu deixo agir bastante Gente Aí diz aqui Uma explosão de crescimento Para os seus cabelos Não percebi sobre o crescimento Porque eu ainda nem tinha visto isso aqui Mas que hidrata o cabelo Deixo o cabelo sedoso Cabelo brilhoso Deixo o cabelo sedoso mesmo Porque meu cabelo é louro Tá E eu vou mostrar de novo Para vocês Ó A Novex Ela já lançou um outro produto Vermelho também Mas não é esse Não é esse produto A diferença Porque você vai ter que ver Esse aqui ó Para bombar Você vai ter que olhar Esse nomezinho aqui Se não for esse nome Se não tiver esse nome Não é essa máscara Gente eu andei muito 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 Aí eu fui numa farmácia Assim do nada E eu comecei a olhar Os produtos da Novex Achei esse Só esse pote Gente Ainda tava com uma fita Uma fita durex Das grossona Passada daqui Para cá Eu disse para ela Para a atendente Minha amiga O que que tá acontecendo Por que que tá com essa fita Ela disse Não é porque ele veio Com essa tampinha aqui Eu vou abrir aqui para vocês Ó Ele veio com essa tampinha Que antigamente Os cremes A gente abria essa tampa toda Né E agora ele veio Com essa tampa aqui E toda hora A cliente abre Para tá cheirando Coisa normal Que eu também faço Toda hora abre Então o que que eles fizeram Eles passaram Uma fita Que era pra ninguém Tá roubando o cheiro Do creme E eu disse pra ela Só tem esse Ela disse só Porque se tivesse Uns três potes Gente Eu tinha comprado Esse aqui Ele é de um quilo Olha Ele é de um quilo Não me pergunta preço Não sei Mas geralmente Esse spot de creme Da Novex É quinze reais Dezesseis reais Eu acho que é isso aí Gente Esse creme é muito bom Tu não vai te arrepender Minha colega De tu comprar Tá mulher de Deus Tu não vai te arrepender De comprar de jeito nenhum Então por que que eu vim Falar sobre ele Porque quando você faz luzes O cabelo resseca O cabelo fica áspero O cabelo fica poroso As pontas Fica daquele jeito Usa ele E ele não é caro Ele é bem barato Tá bom? Então Beijo Fica com Deus Não esquece Que se não é inscrito Nesse canal Se inscreve Se inscreve Deixa o teu gostei Tá bom? Ativa o sininho Outra coisa Gente Se tu não Se tu não clicar no gostei Se tu assistir o vídeo Não clicar no gostei Quando eu fizer um novo vídeo Tu não vai receber Minhas notificações As notificações No meus vídeos Porque o Youtube Diz que tá fazendo isso aí agora Não sei qual é o problema Desse pessoal do Youtube Não Eu acho que eles precisam Tomar um chazinho Que eles andam muito estressados Tá entendendo? Eu vou até passar Trazer aqui receita De chazinho Porque eu tomo Porque eu sou uma mulher Que eu preciso estar zen Eu preciso estar na par de Deus Pra mim vir fazer um vídeo aqui Eu vou passar isso pra eles Pra que eles aprendam Beijo Fica com Deus Fica com Deus